Neste vídeo, eu vou falar sobre assistência ao pós-parto imediato. Este vídeo é uma revisão sobre o pós-parto imediato. Eu sou professora Maria Joana, enfermeira obstétrica. Bom, após o parto normal, seja cefálico ou pélvico, quais são os cuidados que se deve ter com a puérpera e o recém-nascido? Verificar, então, os sinais da puérpera, os sinais vitais. Avaliar o estado geral da puérpera e do recém-nascido. Do recém-nascido, através da escala de Apgar. Colocar ele para o contato pele a pele, esse contato mãe e bebê. Esse contato imediato, que é a hora dourada, vai estimular a produção de hormônios de tocina, que é muito importante neste momento para a contratilidade do útero. Verificar, então, após a saída da placenta, a presença de sangramentos. Se está aumentado ou não. E inspecionar a placenta através dos cotiledos. Se está completa ou não. No período da dictação, faça a manobra do pescador, para constatar se a placenta já se desprendeu. É mais seguro fazer essa manobra antes. Após a certeza, aguarde para a exteriorização da placenta, com movimentos bem delicados, de tração, bem leve. Após retirar a placenta, faz as manobras de Jacob Dublin. Essa manobra é aquela manobra de rotação da placenta, que ela já está exteriorizada. Então, vai fazendo essa rotação, que é essa manobra de Jacob Dublin, para que possa sair todas aquelas membranas, né? Que a gente fala que são os anexos, tá? Veja aqui a figura dessa rotação da placenta, como que é. Essa foto eu tirei do livro do Briquet, de Obstetrícia Normal Briquet. Então, após o desprendimento da placenta e anexos, massagear o fundo do útero para estimular a contratilidade uterina, para que possa fazer a sensação de sangramento. Constatar, então, neste momento, a presença do globo de segurança de pinar, que é quando o útero, ele se encolhe, dentro da cavidade ainda, dentro do abdômen, ele se encolhe todo e ele fica duro, globoso. Pela palpação, percebe-se uma presença ali mesmo de um globo, né? Então, é um sinal bem positivo de contratilidade uterina. Verificar se há lacerações no canal do parto, fazer uma revisão. E se tiver lacerações, tem que preparar o material de sutura, porque dependendo do grau da laceração, é necessário fazer sutura. Oferecer segurança para o épera, nos casos de necessidade de fazer alguma manobra e alguma sutura. Bom, com relação à placenta, avalie se a placenta está completa pelo lado materno e pelo lado fetal. Esta figura está mostrando o lado materno. Então, identifica se está presente todos os cotilédonos, que se não tiver, se tiver faltando algum, vai estar dentro da cavidade uterina. Precisa ser retirado, porque também pode provocar o sangramento. E do lado fetal, identifica as membranas amnióticas, se elas estão completas também. Atenção aqui! Se houver grande quantidade de sangue, sangramento, então deve-se massagear o outro e instalar um acesso venoso, se não estiver instalado. Fazer logo após a dictação da placenta, a medicação ocitocina. 15 unidades intramuscular, ou de acordo com a prescrição do médico, ou do protocolo da instituição. Essa medicação ocitocina exógena, ela faz também a contração uterina no pós-parto. Ela contribui para essa contratilidade do útero. E se tiver mesmo sangramento, então prepare o material de emergência. E lembre-se dos quatro T's da hemorragia pós-parto. Aqui do lado direito, eu tenho um vídeo que eu expliquei muito sobre os quatro T's da hemorragia do pós-parto. Que você tem que lembrar do trauma, do tecido, de trombo e da trombina. Que são os quatro T's. Para cada um existe uma especificação. É muito barulho. Aqui eu estou colocando também o material necessário para o pós-parto, se necessitar de uma sutura. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo tesoura, lâmina de bisturi, pinça dente de rato, uma pinça para sepsia, eu tenho no centro aqui o campo cirúrgico. Do lado esquerdo, acima, eu tenho a coxer ou cocker, o clampe, para clampear o cordão umbilical. E uma pinça Kelly. Duas, né? Pinças Kelly. Uma seringa com agulha para infiltração de anestésico, se for necessário. Anestésico local e o material de sutura, os fios de sutura. Então, eu tenho todos esses materiais. Eu tenho que ter à mão, caso precisa fazer sutura. Aqui está a bibliografia consultada. Os livros clássicos, Domingos de Lassi e Antônio Guariento. E o Jorge de Rezende. Também eu tenho aqui as diretrizes da assistência ao parto normal, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Então, é isso. Acesse o meu canal, se você quiser enviar sugestões. Deixe aqui a sua mensagem, logo abaixo, nos comentários. Então, muito obrigada, mais uma vez, por assistir os meus vídeos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.